Ah, é o mapa que cai, véi. É, faz tempo que eu não faço a play. Aí cai um mapa desse, é pra fuder esse que, mano. É, vai começar bem, véi. Como é que o cara grava vídeo pro YouTube? Já roubaram todos os meus personagens. Até o Thermite tão roubando, véi. É foda! Ahn... De carbono... Puta, eu joguei com esse cara hoje na... Chimeno, já tem esse cara... Não, sei lá. Vou descer. Ahn, joga mais ou menos. Ah, o... GDN. Carrega aí, GDN, por favor. O que é GDN? É o Danox? Você sabe o que acontece quando cai pro player no nosso time, né? É sim, é. Quando é no nosso time, não carrega, mas quando é no time de lá... Ai, moleque, tem um ping de 19, véi. Que inveja, meu Deus. Ah, filho. Quando tá 40, tá bom. Quanto maior, melhor. É, deve ser. Eu joguei com um ping de 180 e fiz 5K, véi. Respeito. O... o... o ping... Mas o ping no... No Rainbow é um negócio bem muito empolgado, velho. Rapaz, não sei onde ele lutou, filho. Opa, achei uma... uma Valkyrie aqui perambulando pelo nosso. Ele tá... Ele tá na China, ô, teaser. Eu tô na China. Não, ele tá em Hong Kong, cara. É a mesma coisa. O ping... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu caí com o Defuse, irmão. Aí, tudo bem, né? Não vai adiantar muita coisa, não. Tem a janela aberta aqui, vai ter algum doente. Tem na esquerda ali, que eu tô ligado. E pronto pra ação. Ah... E o... Aparece a cabeça aí, filho. Hazel. 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 Opa. Como é que tá a situação aqui dentro? Vamos ver. Ah, o cara tava... O cara matou. Oh, não tem ligação aqui. Opa, tem um cara aqui, velho. Calma aí, relaxa o oco. Pode entrar aí, GDN. Quebrei a ela. Drone a posto. Tem dois ali no fliperama. Escada em cima. Matou a ela? Ou não? Não, peguei o bagulho da ela. Não, mataram a ela. Não, mataram a Valk. Não, ela também tá morta. Drone a cidade. Meu Deus, cara. Olha aí. Tá embaixo ou em cima esse cara aqui? Tem aqui, ó. Tem um aqui, ó. Mais uma na porta. Ai, fudeu. Meu Deus. Tem um banhete na minha frente aqui, mano. Os dois tão no bomb da frente aí. A hora que eu fui carregar, o cara aparece, velho. Ah, velho. Batatei. Na porta do corredor. Vai, vai, vai. Meu... Tá lá na direita do final. Traz do batente. Aí mesmo, aí mesmo. Se ele avançar, a gente explota. Lançando corredor. Corredor. A treinta, a treinta. Nossa, que velhinha. Por isso que eu pago a internet. Vai ser carregado aí, ó. Os pro player. O cara esfregou a mira, né? A cabeça na mira do cara, ó. Tá bom, né? Não vamos reclamar, não. Cadê o meu rookão aqui, ó. Onde vai, filho? Escolha aí. Iniciação. 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 Cara, que eu nunca consigo jogar de ela, velho. É, ela é a... Best player. Best player in the world. 21. Best player in the world. Você quer ir em laboratório, não? Eu não consigo jogar de ela, velho. Não. Ai, eu só sei gascar, olha aí, velho. Laboratório é bom, velho. Bom pra morrer, né? Carbonato de cu. Mantenha a área bomba protegida. Nossa, tem tanto reforço aqui. Não sei nem onde eu vou aqui. Reforçar aqui mesmo e já é. Foca no trem, né? Aqui, ó. Essa frentezinha. Ai, tipo, reforça aqui. Essa ligação não é boa. Reforçar a ligação? Reforça aqui, ó. Aqui, ó. Reforça. Essa ligação é um pouco. O cara vai ir... Vai ir em choque ali, ó. Vai ir, ó. Gastou uma biribatoi. Tem um bagulho sem reforço aqui também. Arame farfado. Merda de ideia. Ó o Raziel, filho. Tocando carregadores. A Ziel lembra da Legacy of King, hein? Que da hora. A parede foi reforçada! Nossa, que lugar estranho. Fica aqui, véi. E aí, que lugar estranho. A Ziel tá fazendo a festa, filho. Né? Ou não né? Tava. Tá tudo no A aí? Ninguém no B? Maravilha, esse B aqui é tão tranquilo que dá pra dormir aqui. Tá no B? Não, tem ninguém no B. A treta é tudo no A. Fica no B, fica no B, Luiz. Morre. Tá tudo no trem, velho. Quarenta segundos. Tá nas costas? É, realmente, tá nas costas. Piso na armadilha. 15 segundos. Só mais 15 segundos. Agulha pronta. O tempo encerra em 10 segundos. Voltam 5 segundos. Vai durar. Atrás. Nossa. Nossa, mas no GDN o cara vai no hipfire na longa distância mesmo. Vai, cara, filho. Ó vai. Nossa. É uma mentira do caseta, hein, meu irmão. Não precisa mirar não. Vai na hipfire mesmo. É, 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 é. É, é, é. Isso aí, ainda bem, né? Rouba a Twitch aí, seus trouxas. Rouba aí, rouba aí. Galagem, tô reclamando. Me carrega aí. Galagem é DNA. Pega o Thermite aí. É isso, filho. Ele gostou do Thermite. É, best weapon in the world, né, cara? Mas a arma do Thermite tá muito boa, velho. É claro. Quem não pega o Thermite é doente. Se tivesse essa arma do Thermite na... Na Season 1 do jogo, do primeiro porra todo do mundo, era GG. Vai ser uma ass, filho. Se eu pegava o Thermite, você não conseguia matar nada, velho. Aí já, já é no bisse, né? Não é assim, tá não. Ó, a gente vai fazer a play do choque aqui agora, ó. A gente vai tirar 10 de life de cada jogador. Eu nem sabia que tinha um sapão ali. Pra ter a vantagem. Fica olhando como que funciona. O Pimp tá no... O Mestre de Braudinho. Foram dois jogadores com choque, então... Temos uma vantagem aí. 5 segundos. Caraca, mas o Clip, esse cara é ruim, hein? O cara colocou o arame e o choque só pro meu drone não entrar, velho. O cara tem que morrer, velho. Vá até lá e desative-a. Ah, eles colocaram um... Eles quer porque quer defender ali no... No esquema. Mas eu faleço alguém ali, hein? Porra. Ah, eu acho bom. Ah, eu acho bom. Tava em cima dos negócios aí, Pimp. A ela. Hora de abrir uma nova entrada. Oh, filho. Foi de brava ao vivo aí. Manter posição. Carga especial. Vamos tomar um drone zildo aqui. Um drone padrão aí. ganhou as WWW, seguiu daqui agora. No assim, não. vai passar e download. Escreve como кальцин The 10ós XJ66666666 array-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-aikyar-ando, né? É isso ai filha, não vou fazer nada, vou morrer, posso fazer o que for, me carregando o que importa. Manda um MDS no chat e tudo fica bem. Ah ela é minha véi, peguei. Quem é ela? Ela quem? Ela... Ela é ela. Ela quem? Ela quem? Eu também, eu também. Ai ai ai. Defenda a localização das bombas. Eu sou o Miner End Ventures. Ai ai ai. Eu tenho aquela ligação para nós, mas não vai ter que fazer a ligação aqui. A ligação aqui é bom. 2G, essa ligação aqui. Tem um pro player, sabe? Desenvolvendo o arame farfar. Esse drone está trolando aqui, mano. Pega ele ai. Pega ele ai. Não, 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 não. Deixa eu ver se o drone saiu daqui, né, porque sacou bem, né. Acho que eu tomo uma balita aqui, velho. A breve impressão é que eu tomarei uma balita varada ainda. Preste bem atenção nessa balita que eu vou tomar. É muita mentira, velho. Deixa eu ver se o que é, não é possível, meu irmão. Eu gachei, rapaz. Não é pra isso, meu irmão. Oh, louco. Ah, morreu, filho. Não é pra que eu não vou fazer isso. É pra que eu não vou fazer isso. É pra que eu não vou fazer isso. Vou fazer aí os pixels. Rapaz, tá uma bombazeira aí. Tá bom, não. Tem um corredor atrás do GDN ali. O do Raziel. Ó, estão dronando em cima aí. E onde? Ó, tem gente... Ó, tem gente já na porta da frente ali, ó. Espotei com a câmera do jogo. Espotado. 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 Espotado de novo. Sai daí, filho. Sai, vai morrer aí, filho. Ó, passaram já no Azaramex, sei da vida. Nossa senhora. Foi boa essa, hein? Banheiro, banheiro. Banheiro. Fudeu. Nossa, mentira, hein? O bone, velho. Deitado debaixo da janela. Nos Aramex, tem um detalhe. Ó o buraquinho, ó. Tá morrendo no buraquinho, ó. Carrega aí, gente. Trabalha 3 aqui, pelo amor de Deus. Será que é o famoso 3x0? Não quero que isso aconteça, mas... Realmente eu não quero que isso aconteça. Então vamos lá, né? E aí, né? Pegar o... Traps. Traps... Quanto mais você try hard, mais você perde, né? Porém. Não sei se é assim não, cara. Não sei se é assim não, cara. e aí e aí e aí e aí e aí e lá em cima né no último andar eu acho eu acho eu acho é trem zinho da alegria que é um nossa bancária de certinho meu drone se dá o choque no cara acabou o jogo e aí 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 e ai ninguém pegou o defuso agora agora o cara mira o bagulho não pega e aí O que é que é? Ah, não. Caralho, Tain. Tira aqui, eu tô já tomando uma bala aí, viu, Type? Mas a gente tem uma telona na frente, não dá nada. Esse cara vai me matar, hein, vai ter um pressentimento que... Tá tudo marcado aqui, véi. Ah, sabia, véi. É foda. Tem um no trem ali, mano. Tá na tua esquerda. Ele tava dentro da sala, tá ligado? Feliz. Iconei. 5k aí. Ai, tá com... Nossa senhora. Que isso, filho. Olha a maldição no 3x0. É, o famoso 3x0, filho. Vamos deixar aí pra... 5x4 não, porque senão eu fico 0x8, né? Aí já não pode mais jogar. Deve ter uma direto pra nós, o Pimp. O Pimp. Tá pra nós? Ah, cê tá um barra zico também. Tá foda, hein. Rapaz, se jogar com 3x0, ó o view. O Pimp, ele vai... Ele tem uma mãe no finalzinho. Tem uma surpresa, né, Pimp? Ahn. Finalzinho, o Pimp vai... Fazer a play, filho. Vai. Oxe, filho, ó. Tem um bom lugar pra defender, cara. E... Perder... Larga a mão. Tem que reforçar aqui, ó. O meu reforço acabou tudo. Dez segundos. Pera louco. Nossa, tá tudo sem reforço, meu. Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para a ação hostil. Barricada, posicionada. Os inimigos localizaram a bomba. O que você está despeitado? É verdade. Ninguém está despeitado. Nossa, filho. Qual vai falecer aí? O que você está despeitado? Se a sua conta... O que você está despeitado? O que você está despeitado? Ai, morri. Nossa, é bang, bang, bang. Cadê o time? Já vou me rushar? Já não estou matando ninguém. Os caras me rusham? Cadê o drone? Cadê o drone, filho? Cadê o drone? Cadê o drone? É, arrapelei não. Tinha aqui, eu acho. Porra, o Raziel está trolando, hein, Raziel. Porra... Vai dar merda, velho, de novo. Entrou bombear, entrou bombear. Nossa, mas já... Ah, meu Deus, já passaram já na smoke. Meu amigo. Nossa, bomba do caramba, mano. Boa time. 25 segundos. Cadê? Caiu um. É um caído, um tá caído. Tá caído o outro? Tá. Tava, né? Tem um caído. Só tem esse que você estava atirando aí. Você derrubou ele? Eu derrubo ele na Mine. Então já era. Pode ativar, né? Tá com um de mí do cara, velho. Pode ativar, né? Tá com um de mí do cara, velho. Oxi. 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 O desativador foi destruído. Ai, que frego maravilhoso. Beleza. Pipe, me carrega aí, filho. Tá bom, né? Tá bom, né? Não aclamar não, né, cara? Tamo ganhando aí, então.